Olá rapaziada, aqui é o André788 e hoje vou falar uma coisa, é um vídeo pequeno, vou avisar uma coisa, vou fazer um vídeo hoje de 5 minutos ou de 10, depois de um dia de pause e despause, porque eu nunca fiz isso, então foi esse o vídeo que eu queria falar, então fui.